Você vai se ajeitando por aí, o juizão vai apitar agora sim, autoriza o árbitro! Tenta sair jogando a equipe do São José, acabou errando, voltou para a equipe do Amazonas, bola no meio, vai apitar o primeiro, corta a zaga na equipe do Zequinha! Bola vem pelo meio, Rafael Carrilho, entrega para o Guilherme Belé, faz ótimo o drible, entregou do lado o Carrilho para o Matheusinho, daí cabe o chute, já cortou para o meio, vem a bomba! Dá uma olhada de novo, que ótima jogada, o Matheusinho cortou, e aí a bola ficou para a perna canhota, que não é da preferência, mesmo assim ele jogou, buscou o ângulo, o Marcão torceu e ela passou, Lucas Sampaio, jogada de futebol, botou no meio com o peito, bola sobrou, Beléia, o São José desce a batida, segura em dois momentos o Marcão! Dá o passe na frente, tem condição legal o Nonato, tem devolução para o Sampaio, dentro da grande área, meteu no meio, Tailão dominou, escorou, Beléia, chega para cortar a zaga, sobrou, Matheusinho vem para cortar o time do Amazonas! Camisa 7, Guilherme Beléia, Matheusinho, vem o levantamento lá dentro, Thiago não teve altura, dominou, girou, bateu, espalma o goleiro! Carilho, que defesaça do Marcão! Com esse empate está chegando a 30 pontos a equipe do Amazonas, vai ficando a 1 ponto do Operário, que vai empatando o Brusco, olha o Carrilho! Aqui para Altos e Operário, jogo em andamento. Olha o Taylon, ganhou o Thiago Santos, deu na frente, Beléia invadiu, segura o Marcão para a equipe do Amazonas! Olha o Carrilho, levantamento lá dentro, gol do São José! Já classificado o Amazonas, bola lá dentro, sobrou, Thiago Santos deixou, vem giro, a esquerda do gol, lá foi embora! Bola volta para a equipe do São José, Lucas Sampaio, tem abertura para o Taylon, Taylon para Carrilho, Carrilho para Taylon, vai no fundo o Zequinha, levantamento no meio! Denner e Alessandro Vinicius na equipe do São José. Olha o drible na esquerda, batida, Fábio faz a defesa no rebote e corta a zaga! Entra, a bola foi escorada para trás, vem para cortar e para ficar com ela o Fredson, errou, vem a batida de longe, Fábio! Está aí o Diego Torres, autorizado, vai para a cobrança, jogada ensaiada, deu para o Júlio, grande bola no meio, Fábio! Bate para o Malto, chega para cortar o Victor Salinas, Rafael Tavares dá um tapa na bola, tem a tabela, tem qualidade, matou no peito, bateu, mas esquerda do gol do Fábio! Tem mais uma lateral, a equipe do São José, 43, vem o levantamento no alto, toque, Marcão dá um tapa na bola! Bola está saindo a escanteia do Cal aqui no primeiro pau! É concentração, respirou para bater na bola Alessandro, toque lá dentro, sobrou, vai pintar mais uma, defendeu Marcão! Que defesa do goleiro do Amazonas! Vai terminar o jogo, apita o árbitro, fim de papo, termina o jogo no passo da areia, apita Marcos Matheus Pereira!